Uma trajetória de amor e paixão pelos campos de futebol. Um agente de esperança para muitos. Na estante, os troféus ajudam a recordar uma época que está bem guardada na memória. O dedicado treinador lembra bem até mesmo dos nomes de cada um dos seus jogadores. Eu tinha lá no Cachoeira mais de 200 crianças e sempre eu ganhei por causa de futebol. Pais saí para fora, mas é tudo quanto lugar era nós. Nós íamos jogar lá no Rio de Janeiro, já trouxemos o Flamengo, o Fluminense. Nós fomos jogar no Jockey Club, lá no Mackenzie. Tudo nós íamos convidados, São José, Tabaté. Quem fazia preliminar que era o time, ninguém ganha de nós. São Lourenço, dava almoço para o molecá para eles ser profissional, eles. E era a coisa mais bonita do mundo. Nas linhas de um antigo texto, a gratidão ao homem que gastou sua vida para fazer daqueles meninos, homens de bem. O nome dele pode até passar despercebido, mas o apelido, não. Por onde ele passa é assim, um cenário de afeto e respeito. Mais conhecido como Turita. Ele é o museu de Cachoeira. Todo mundo passou na mão dele no futebol de Cachoeira Paulista. A história do Turita, ele foi o único jogador de futebol que dava bicicleta na quadra. Futebol de salão. Dava bicicleta na quadra com a quadradura, ele é o único jogador que fazia isso. Os passos ficaram mais lentos, mas o coração ficou ainda maior. Basta chegar, a criançada não resiste. O carinho pelos pequenos não ficou nos gramados, veio junto com o tempo. No Instituto Canção Nova, ele estende as mãos e em tudo, é sempre atencioso. Claro, não pode faltar aquela balinha. Diz aqui uma qualidade pra mim dele. Ele é muito gentil. Ele é muito gentil. Legal. Ele é legal. Engraçado. Ele dá bala pra gente todos os dias. Um homem que não para de buscar inspiração na filha, que sempre comprava balas e lanches para as crianças à escola. Eu tinha uma filha. Ela tinha nove anos. Então ela gostava de vôlei. Ela pegava dois reais pra mim e falava, pai, dá dois reais pra mim. Pagava bala pra todo mundo. Este gesto continua agora repetido por ele. A dor da perda não foi capaz de tirar a motivação de viver. Ao contrário, o carisma desse homem simples une gerações. Nós estamos lá no Instituto e dizemos, você é o nosso Dom Bosco. Você é o Dom Bosco da escola aqui. Mãos que abriram portas para o futuro. Há 45 anos, ele dedica o seu tempo assim, a crianças como estas. A sua vida nos faz perceber que para fazer o bem não é preciso de muito. Basta disposição e ternura. Os meninos de ontem são esses homens de hoje. A minha infância é... Tem muito dele, né? Então eu aprendi a respeitar, aprendi a jogar bola com os colegas, a disputar, a querer vencer sempre, né? Então eu acho que ele é um exemplo, né? Em fração de segundos, é possível voltar no tempo, mas a certeza é que o futuro chegou. E por onde passa o treinador, é impossível não perceber o olhar de esperança capaz de tocar corações e transformar aos poucos o sonho de cada um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí